Ninguém domina ninguém, todo mundo tem o domínio de sua vida. E eles têm que saber até o limite onde ele pode ir. Não alguém dizer que ele que pode dizer o limite que a pessoa pode até ir. Eu acho que isso é uma violência muito doída. Essa violência tem muito tempo enraizada. E aí, às vezes, o meu pai violentou a minha mãe, aí eu presenciei aquela violência. Minha mãe não teve reação para nada, porque ela não soube se defender. Eu achei que era normal. E quando eu pego a minha mulher ou o meu esposo, o meu esposo vai me violentar e eu vou achar também normal. Mas minha filha também vai ser violentada e eu vou também achar normal e ela também vai achar que é normal. E por aí vai. E é por isso que essa luta ainda está enterrada. As vezes tem gente que vê a companheira sendo violentada e aí não tem coragem de denunciar. Porque as pessoas são drogadas ou tomei alcoolismo, usa anti-alcoolismo e fica com medo. Mas sempre eu digo, gente, para a gente denunciar, a gente não precisa se identificar. A gente pode denunciar uma denunção não. Você é papiú, na poder, não vai vai haver. E tu só que de me ama, chega o marido. Que fulana largou o marido, você quer aprender também. Isso tomou humilhação. E de xingar. Do xingamento. De marcar com o xingamento. Porque as vezes você fica magoada para sempre. As vezes... Nesses cantos, minhas lágrimas caem. Porque eu também já fui violentada. Porque eu também já fui violentada. Eu acredito que se acontecer, se a gente garantir mesmo, com a fé em Deus, a gente vamos garantir. A gente vamos resolver muitos problemas. A gente vai fazer um pouco de desculpa. Você é papiú, na poder, não vai vai haver. Pá rol, papá loucou. Pá rol, amplô. Pá rol, papá loucou. Pá rol, amplô. Você na lei, não sei papiona, pode no verba e aque Papá loucou, você vai Você na lei, não sei papiona, pode no verba e aque Papá loucou, você vai Papá você na lei, não sei papiona, pode no verba e aque E tu saque de piã, jem rei